Bom Guerreiro, tem todo o meu amor só pra você Bom Guerreiro, tem todo o meu amor só pra você Bom Guerreiro, tem todo o meu amor só pra você Sua vida tem a chefe, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Sua vida tem a chefe, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Guerreiro, tem todo o meu amor só pra você Liberdade, com justiça e com coragem Ação do meu viver Guerreiro, te espero da viagem Calma na bagagem, tua luz vai acender Traga sua força para guerrear Vem cheio de graça para transformar Sua vida tem a chefe, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Sua vida tem a chefe, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Guerreiro, que fosse liberdade Guerreiro, tem todo o meu amor só pra você Guerreiro, que fosse liberdade Talma na bagagem, tua luz vai acender Sua vida tem a chefe, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Sua vida tem a chefe, tem arte e vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Oh, 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 guerreiro, guardei o meu amor só pra você Oh, 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 guerreiro, feitou do meu amor só pra você Oh, oh, guerreiro, guardei o meu amor só pra você Oh, oh, guerreiro, feitou do meu amor só pra você Sua vida tem axé, tem a que vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Sua vida tem axé, tem a que vai na fé Abrindo os caminhos por onde passar Oh, oh, guerreiro, oh, oh, guerreiro, oh, guerreiro, oh, guerreiro Oh, guerreiro!